Olá, boa noite! O TN começa com as imagens emocionantes do reencontro mais esperado pelos capixabas. Patrícia e Ravi já estão juntos. Depois de 13 dias separados, a mãe pôde finalmente pegar o filho de 10 meses no colo. Ravi estava escondido pelo pai numa casa em São Paulo. Você vê agora imagens do momento em que a polícia chegou até a residência. A criança ficou bastante assustada com a movimentação. Mas agora só alegria recebendo o carinho da mãe. A gente vai brincar bastante com ele, né? E ele também sente muita falta da irmãzinha dele, né? Então eu acho que ele vai se sentir muito bem por voltar pra casa novamente. Olha, a Patrícia chegou com o filho no aeroporto de Vitória no começo da tarde. A repórter Keila Lopes acompanhou o desembarque. É com ela que a gente fala agora ao vivo. Vamos pra lá, Keila. Boa noite. Como foi essa chegada? Olá, Isabela. Boa noite a você. Boa noite a todos. A chegada de Patrícia e Ravi aqui no aeroporto de Vitória logo no início da noite foi emocionante. E a palavra que Patrícia repetiu várias vezes aqui durante a entrevista com os jornalistas foi alegria. Ela demonstrou essa felicidade de ter o filho novamente nos braços. Patrícia disse que a primeira coisa ao pegar Ravi hoje de manhã em São Paulo, a primeira coisa que ele procurou foi mamar. Ela contou também que o filho está bem, foi bem cuidado durante os dias que esteve fora da mãe, mas o bebê está muito assustado. Essa história teve início no último dia 18, no dia 18 de abril, em Santa Maria de Getibá, interior do estado. O bebê foi levado pelo pai durante uma visita. A repórter Bruna Maria preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos acompanhar. Depois de quase 15 dias longe do filho, o reencontro não podia ser diferente. Tomada pela emoção, Patrícia pega o pequeno Ravi, ainda assustado nos braços. A notícia de que Ravi, de apenas 10 meses, havia sido encontrado junto com o pai, Rodrigo Carvalho Pinto, de 38 anos, foi anunciada na noite desta terça-feira pela Polícia Civil. Desde então, a madrugada foi de apreensão para a Patrícia Paula Bull. Na manhã desta quarta, ela já aguardava na sala de embarque do aeroporto de Vitória. Agora eu estou aliviada, estou muito feliz. Agora a minha preocupação acabou, eu sei que o menino está bem. Patrícia chegou em Guarulhos por volta das 10 da manhã. Acompanhada de policiais civis, ela seguiu para o Tribunal de Justiça. Ravi foi resgatado em Jardim Santo Andrés, onda leste de São Paulo. As imagens mostram o momento em que policiais entram na casa de Rodrigo e saem com a criança no colo. Graças a Deus, a criança está salva. Graças a Deus, peguei. A polícia de São Paulo foi acionada e realizou levantamentos com a família de Rodrigo para descobrir o paradeiro dele e da criança. Após a prisão, Rodrigo confessou que não entregaria o filho com vida. Ele disse que ele não entregaria o filho, em hipótese nenhuma, porque ele iria matá-lo e depois ele se mataria. Ou seja, ele preferia morrer junto com o filho do que ficar longe dele. Ao gemado, ele foi encaminhado em um carro da polícia para uma audiência de custódia. Após a audiência de custódia, Rodrigo fica à disposição da Justiça do Espírito Santo. Agora, ele deve responder pelos crimes de subtração de incapaz, ameaça e também por descumprir a medida protetiva. Ravi foi levado no dia 18 de abril durante uma visita do pai. Imagens de vídeo monitoramento da rodoviária de Vitória flagraram Rodrigo com a criança no colo. De lá, eles seguiram para São Paulo. Nós mostramos a angústia de Patrícia sem saber o paradeiro do filho. Era um dia dele vir visitar um menino. Aí ele veio, eu saí, fui para o meu trabalho normal. E aí, quando deu 10 horas, meu irmão me ligou. Olha, o Rodrigo saiu de táxi. O Ravi está passando mal? Ele está indo até você? Eu falei, não, ele não me falou nada. Aí depois eles me mandaram a foto do bilhete que ele tinha deixado. E aí eu vi que ele não estava mais aqui, né? Ele já tinha ido embora para mais longe, né? O relacionamento de quase dois anos foi marcado pela violência. Patrícia guarda três boletins de ocorrência registrados depois de ter sido agredida pelo ex-companheiro. Com a separação, a justiça determinou que Rodrigo só poderia ver o filho a cada 15 dias. Depois dos momentos de desespero e angústia sem o filho, agora tudo o que Patrícia quer é ir para casa com o pequeno Ravi nos braços. Isabela, a mãe de Ravi foi para São Paulo na manhã de hoje para reencontrar o filho. E o repórter Lucas Rezende, do portal Tribuna Online, acompanhou toda esta movimentação, este reencontro lá na capital paulista e gravou um vídeo que nós vamos acompanhar agora. Quando ela entrou no abrigo, o Ravi estava no colo de uma outra criança do abrigo, um menino um pouquinho mais velho com ele. As crianças logo ficaram em volta, perguntaram se ele ia embora, deixe ele aqui. Ele estava sendo muito bem quisto pelos outros meninos. A mãe logo chegou para tentar acalmar. O Ravi falava, mamãe está aqui, mamãe está aqui, mamãe está aqui. E aí ele foi acalmando, foi parando de chorar, porque estava chorando muito, muito pelo fato de que tinha muita gente que ele não conhecia no local. Chegaram a delegada, chegaram policiais civis, mas ele foi acalmando aos poucos com a mãe no colo. A mãe não desgrudou dele, lógico, nem para ver a papelada dos documentos, ela desgrudou do pequeno. Mas ela estava calma, estava serena. Eu perguntei para ela o que ela queria que acontecesse com o ex-marido. Ela falou que, ela apenas resumiu dizendo que tem confiança na justiça e que a justiça vai saber o que fazer. Lucas Rezende, de São Paulo, para o Tribuna Notícias, segunda edição. Isabela Rodrigo, pai da criança, está preso em São Paulo. E de acordo com o delegado-geral da Polícia Civil aqui do Espírito Santo, o doutor José Darcia Arruda, amanhã uma equipe da polícia deve ir para São Paulo para trazer Rodrigo aqui para o Estado. Momento de muita alegria, o que a gente acompanhou aqui no aeroporto, Isabela. Emocionante a maneira como a gente resume poder ver Patrícia com Javier no colo. É com você aí no estúdio. Obrigada, Keila. Com certeza emocionou a todos nós. Finalmente, o fim da história foi feliz, né? Agora a gente espera que Javier e Patrícia consigam descansar, né? Depois de tanta angústia. Olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta você vai ver a história de mulheres que tiveram câncer e estão tendo dificuldades para voltar ao mercado de trabalho por causa do preconceito. É um instante só. No dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador, uma data que é marcada pela luta por melhores condições de trabalho. Em vitória, centenas de manifestantes se reuniram na Praça Costa Pereira, no centro da capital. Este ano, uma das bandeiras é o combate à reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. A maior parte dos atos está sendo organizada por centrais sindicais, entre elas a CUT. Para os sindicalistas, esta é uma mobilização em defesa da aposentadoria. A Polícia Militar acompanhou a manifestação, mas não deu estimativa de público. Apresentações culturais também foram realizadas durante a manifestação. Olha, segundo o IBGE, 13 milhões e 400 mil pessoas estão desempregadas no Brasil. É a maior taxa de desemprego desde maio do ano passado. Antes, até fevereiro, eram 13 milhões e 100 mil desempregados no país. E por falar em desemprego, um grupo que também encontra dificuldade para entrar no mercado de trabalho são as mulheres que enfrentam câncer. Muitas vezes o problema está no preconceito, no medo de que elas não tenham capacidade para voltar às atividades. Mas tem um grupo que está dando lição de como superar esta barreira. A maquiagem não pode faltar e o sorriso no rosto também. Há um ano e meio, a Fernanda venceu o câncer. Mas a descoberta não foi fácil. Em poucos meses, ela foi demitida. A autoestima caiu ainda mais com a notícia. Eu trabalhava muito, eu viajava, eu passeava, eu me divertia com meus amigos, com a minha família. Através de um problema de coluna, eu descobri o câncer. Agora ela está pronta para voltar ao mercado de trabalho e exercer muitas funções, mas enfrenta uma nova barreira, o preconceito. Foi muito ruim, porque eu me vi com uma doença horrível, sem caso nenhum na minha família e o preconceito de ser mandado embora, eu doente. A Fernanda é uma das milhares de mulheres que passam pela mesma dificuldade. A volta ao mercado de trabalho depois do período de tratamento contra o câncer. Uma pesquisa revelou que 60% das mulheres no Brasil têm o mesmo problema. As pessoas ainda olham para a gente com a interrogação assim, você já pode voltar? Você consegue voltar? Nós vivemos num país muito preconceituoso. A Fernanda não desanimou. Ela conheceu um grupo de mulheres que passavam pela mesma situação. O objetivo do Projeto Vida é mostrar que as mulheres podem muito mais. O que a gente pensa, coloca para elas, fé, pensamento sempre positivo, buscar sempre assim, se manter em pé, cabeça erguida, maquiagem, tá careca, não tem problema. Vamos levantar, vamos andar bola para frente, nada de cair, de ficar desanimada. E os resultados do projeto não poderiam ser melhores. Karina é fruto deles. Depois de vencer o câncer, voltou a trabalhar na antiga empresa. Mas o desejo era diferente. Ela se redescobriu em outra profissão. Antes eu gostava de fotografar, mas eu fotografava assim, paisagens, plantas, minha filha. E assim, eu acabei ganhando uma câmera profissional de presente. E o meu futuro marido, né, ele falou assim, Karina, por que você não começa a fotografar? É uma coisa que você gosta e tal. Aí fiz um curso de fotografia e comecei a fotografar. Fiz alguns ensaios que... E eu descobri, me redescobri. E eu falei assim, ah, é isso que eu quero. O grupo se reúne uma vez por mês. Os maridos e os filhos fazem parte dos encontros. Tudo para mudar a vida de mulheres que não tinham mais esperanças. Aqui, a união faz a força. A autoestima nossa é primordial no tratamento. Porque quando a mulher descobre o câncer, fica careca, perde os cílios, perde as sobrancelhas, ela fica parecendo um fantasma. Então, se ela não se maquiar, se cuidar, deixar, se arrumar, lembrar que ela ainda é mulher, que ela ainda tem uma vida pela frente. Não foca na doença. Eu não foquei na doença. Eu foquei em outras coisas. E graças a Deus, cerque-se de pessoas positivas, né? Que isso é muito importante. E é uma fase que passa. Graças a Deus, eu já coloquei minhas próteses. E está tudo novinho, né? Aos 56 anos, estou nova. E muito, 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 muito normal, com vontade de trabalhar. A gente deseja força para todas vocês e que essa barreira do preconceito seja deixada de lado de uma vez por todas. Olha, uma mulher foi assassinada a tiros pelo marido em Vila Velha. O crime aconteceu na frente dos filhos da vítima. O casal morava nesta casa, no bairro Normilha, há um mês. Era uma família, com dois filhos, um de 5 anos e o mais novo, de 6 meses. Mas o relacionamento entre Yuri dos Santos Farias, de 24, e Antônio Leandro Bispo de Oliveira, 21, não era dos melhores. Ele ameaçava ela direto, sim, você andava com a pistola na mão. O relacionamento dos dois levou cerca de dois anos e era bastante tumultuado. Com muitas brigas e também com agressões. Nem mesmo o nascimento do filho mudou esse relacionamento. E por mais que os dois terminassem, sempre que voltavam tinha confusão. E ontem não foi muito diferente. Leandro teria chegado em casa enquanto que a vítima, a Yuri, estava com os dois filhos no quarto. Ela estava trocando o mais novo, de 6 meses de idade. E enquanto ela fazia isso, o ex-companheiro dava um tiro na cabeça dela. Os primos da vítima ouviram do filho menor o que aconteceu. O dia 5 anos foi beber água. Aí escutou o tiro e falou, ele matou minha mãe. Leandro matou minha mãe. As crianças estão traumatizadas. Os dois mal conseguiram dormir à noite. O neném está chorando muito, porque sente falta da mãe, que só dormia com ela. E o outro está mais ou menos, está chorando, está com a avó. Conselhos para a Yuri. Por fim, o relacionamento foram dados pela família. Mas segundo a tia, a vítima continuava a insistir no relacionamento. Logo após o crime, Leandro, como é conhecido, foi para a casa do irmão dele, o Raimundo, em Itaparica, Vila Velha. E foi o próprio irmão que o entregou à polícia. Ele tem que pagar por ele, né? Leandro foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e de lá encaminhado para a DHPP, onde foi autuado por feminicídio. Tão novo já como uma história dessa, 21 anos tem um rapaz, né? Olha, infelizmente, só nos três primeiros meses deste ano, 16 mulheres foram mortas no estado pelo simples fato de serem mulheres. No mesmo período do ano passado, foram 10 casos. Felizmente, o suspeito, esse jovem aí, foi autuado por feminicídio e está preso no centro de triagem de Viana. Você deve se lembrar deste vídeo aqui. Os bandidos entram na pizzaria em Guarapari, rendem o sargento da PM, que aguardava o pedido ficar pronto, roubam a pistola dele, o caixa e, ao saírem, atiram no sargento covardemente. O sargento falou pela primeira vez, ele recebeu uma equipe do Tribuna Notícias. Tudo que eu estava fazendo normalmente acabou. Tenho dormência nas pernas, o emocional que ia ficar ruim, mas ali foi tudo, foi por Deus, só um instrumento, só. O depoimento é do sargento Libardi. Ele escapou da morte depois que bandidos invadiram essa pizzaria em Guarapari para assaltar e atiraram nele. O atentado contra o sargento da PM aconteceu no último dia 15 de abril. Segundo a Polícia Civil, os bandidos planejaram, numa rede social, cometer um assalto. A pizzaria foi o local ideal para essa prática criminosa. Só que os adolescentes não contavam que lá dentro tinha um policial militar à paisana. A ação criminosa durou cerca de dois minutos. Tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança. O vídeo mostra os dois bandidos chegando na pizzaria. Rapidamente o policial se rende. Um deles pega a arma do PM e depois vão para o caixa pegar todo o dinheiro do local. Na fuga, em uma atitude covarde e com a própria arma do policial, o bandido atira várias vezes no sargento. Mesmo baleado, ele ainda tenta se defender. A arma falha e os dois bandidos fogem. Ali o momento foi de lutar pela vida, né? Tinha que lutar pela minha vida. E quando eu fui rendido, não tinha outra situação a fazer. Os suspeitos do crime foram apreendidos e confessaram tudo. Para achar os ladrões, a polícia militar fez diversas operações na cidade. Um menor se entregou, o outro foi achado na casa da mãe. Com temor, né? De que outras pessoas que influenciam no local e que praticam atividades criminosas estavam incomodadas com a presença forte, massiva da polícia e veio a se entregar. Libardi passou três dias internado no Hospital São Lucas. A bala atingiu a coluna e está alojada ainda no corpo. De volta para casa, ele contou como está a rotina de vida. Eu estou me restabelecendo, tem costela quebrada, vértebra quebrada. Estou sendo acompanhado por alguns médicos. Ainda anestesiado com tudo o que aconteceu, quando comentado sobre o vídeo e a atitude dos bandidos, o sargento prefere não comentar nada. Estou até me limitando a falar um pouco do assunto. Eu não estou bem para falar muito dele. Só me recordo de ter sido abordado. O assunto me deixa, o emocional ainda, muito abalado com isso, o emocional muito atingido com o sargento. O sargento quer voltar para a corporação, reconhece a família que tem e agradece muitas pessoas pelas orações e pensamentos positivos. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a todos. O povo de Guarapari, o povo de Capixaba, viram o que aconteceu e identificaram a minha dor, o sofrimento que a gente teve com a minha família. Hoje é exaltar o nome do Senhor Jesus e da minha corporação policial militar, que agiu prontamente, sem nenhum canal de demora. Polícia militar é minha casa, minha família. Eu vou fazer de tudo para poder estar me restabelecendo, restabelecendo minha saúde, meu emocional e voltando. Estou lutando, estou tentando esquecer isso aí. Ele sabe que nasceu de novo. Ali houve a segunda oportunidade, foi o renascimento de novo. Foi um milagre mesmo, né? Olha, a gente faz um rápido intervalo na volta, as últimas informações sobre o reencontro emocionante do bebê Ravi e a mãe, a um instante só. Olha, é com sensação de alívio que a gente encerra o TN2 de hoje, ao ver que a história do pequeno Ravi de 10 meses, sequestrado pelo próprio pai, terminou bem. Eu, como mãe, confesso que chorei ao ver a criança sendo salva pela polícia, porque foram dias de angústia, sem saber onde estava o bebê, se ele estaria bem. E no desenrolar das investigações, a polícia ainda descobriu que o pai tinha a intenção de matar o filho e tirar a própria vida. Ainda bem que os policiais conseguiram resgatar a criança e prender o pai. O Rodrigo Pinho foi numa casa em Jardim Santo André, São Paulo. Ele já tinha descumprido a medida preventiva, porque já havia agredido a esposa durante o relacionamento, e agora vai responder também por subtração de incapaz e ameaça. Olha, nós esperamos que ele reflita agora sobre as atitudes, consiga mudar e perceber que é possível crescer junto do filho sem estar do lado sempre. Para a mãe, Patrícia Bu, que recebeu força e carinho por parte dos capixabas, nós desejamos dias de paz ao lado de Javi, em Santa Maria de Getibá. E não podíamos deixar de ressaltar o trabalho da polícia, que de forma sigilosa estava batalhando para que essa história tivesse um final feliz. Nós encerramos com as imagens desse reencontro de mãe e filho em Terras Capixabas. A gente se despede por hoje. Outras informações agora no SBT Brasil. E para você rever as reportagens, o jornal completo, acesse tribunonline.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.